Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal esse vídeo eu vou mostrar para vocês uma abelha jati com os potes de mel muito muito maiores do que os potes de uma abelha jati tradicional acesse o vídeo até o final para não perder nenhuma parte dele se vocês gostaram do vídeo não se esqueça de deixar o teu like para estar ajudando o nosso canal a crescer dentro do YouTube vamos para o vídeo bom a caixa da plebeia favocinto né que é a abelha jati tá aqui ó vou mostrar para vocês aqui é uma caixa bem bonita até uma genética muito boa e olha o tamanho dos potes de mel dessa abelha aqui pessoal olha isso os potes de mel dessa abelha o tamanho olha isso pessoal olha a genética que é uma divisão pessoal eu fiz no verão essa divisão tempo de escassez e olha aqui o jeito que ela já tá olha aí uma potência olha o tamanho dos potes de mel dessa abelha pessoal olha isso velho velho nossa parece os potes de mel da abelha já tá aí velho você tá doido olha que corra linda pessoal o tamanho dos potes olha a família lá embaixo o potes de pólin ali os potes de mel gigantescos aqui ó coisa bonita viu pessoal mirinha aqui muito caprichada genética muito boa geopróprios aqui ó a famosa resina chiclete né das abelha gruda pra caramba olha aí ó está aqui os potes de mel gigantescos dessa abelha sem ferrão é uma abelha sem ferrão muito incrível para vocês verem a diferença desses potes de mel para outra eu vou abrir outra aqui para mostrar para vocês a diferença desses potes de mel para uma tradicionar aqui sem ser essa genética aqui né vou mostrar agora para vocês olha só pessoal tô com outra aqui outra genética aqui tem outra abelha mirim né tem outra genética aqui outra divisão que eu tinha tinha feito né olha só a diferença dos potes de mel pessoal olha os potes de mel dela olha só a diferença pessoal dos potes de mel esse daqui são bem menores vocês podem ver que as bolinhas deles são bem menores do que aquela outra essa daqui é uma genética boa também só que aquela dali é diferenciada por conta dos potes de mel que são gigantescos parece os potes de mel da abelha já tá aí você tá doido velho é diferenciada aquela outra lá não tenho nem outra genética que fez aquele jeito ali não daqueles formato de pote de mel não eu tinha uma que os potes de mel era parecido com a família da abelha marmelada muito bonita eu perdi ela né infelizmente uma música saudável mas eu ganhei outra de presente aí a genética muito boa também os potes de mel são gigantescos e tá aqui né essa diferença é é uma cor muito bonita você tá doida eu nunca tinha visto isso não sei que é diferenciado sei que essa aqui também é bem bonita tem muitos pontos interessantes aqui para a gente observar né uma coluna de abelha de jate e é isso né é quem ficou até ao final viu aqui a abelha do resgate que a gente fez né ela tá aqui morando tem muitas abelhinhas na boca aí ó entrando com a resina né que a gente colocou na boca aí para elas e tá aí né pessoal aqui é o resgate que a gente fez se vocês quiser assistir o vídeo no canal depois aí deles eu vou tá deixando na tela final para vocês assistirem e aqui temos a uma divisão que a gente já fez esse ano a divisãozinha boa não tem rainha por enquanto faz cinco dias que eu fiz então não tem nem perigo que é rainha agora mas a gente vai ver aí o desenvolvimento dele vai ajudando ele com as outras demais caixas que a gente tem aqui temos de várias caixas que a gente pode tá fazendo é a recuperação desse champ se por acaso não der certo a divisão mas tá aqui aqui a abelhinha do resgate que a gente fez e graças a deus deu tudo certo né de duas resgate que eu fiz todos dois por enquanto foi um sucesso viu então galera muito obrigado pela participação se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal e compartilhe com o teu amigo